Pai, olha, dá um celular pra cá que ele pega a câmera, tá filmado. Deixa a música perto do celular. Vai, deixa. Mas quebrou o ombro do outro agora. Cadê a grana, mano? Cadê a grana, mano? E aí, tio? Seu seu tio, por acaso? Não tem problema, que se quer. Não deixa quieto, não, mano. Nossa, quebrado é pisadona. É pisadona, gente. É o João Pedro, sei que eu esqueci aqui. É o João Pedro. É mesmo, velho? É mesmo. Dá o dinheiro pra falar, né? Desmalote, desmalote. Não, mas é de trás pra lá, velho. Aham. Desmalote. Desmalote. Aí depois tiver o sábado. Mas aquele seu negro na roupinha tá aí também? Obrigado. Tá. Desmalote, isso aqui é meu coletivo de ser robô. Desmalote. Olha aí, cena aí, vai. Desmalote. 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 Papel de trailer. Desmalote. 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 Não tem nada nessa bolsa. Mano, só tem nada aí não, né, mano? E essa calça aí? E essa calça aí? E essa calça que eu quero? Vamos passar, mano. Vamos passar. Passar roupa. Olha lá. Olha lá. Eu importa. Cadê? Cadê? Tome, caiu. Caiu. Não quebra não, não quebra. Não quebra. Eu queria quebrar o mesmo. Ai foda. É um jogo. Tá o quadrão grandinho. Olha lá, acabou os tringers. Não, você quer quebrar o nosso disco? Opa, tá com sol, meu irmão. Oh, riscou. Opa, furada. Olha, olha, não pode. Olha, olha, coloca o jogo aí. Chama alguém pra disputar. Coloca aqui o tocando. Como é que dá o jogo? Olha, como é que a senha aqui? Deu, acertei. Nossa, cagado. Mudei de novo. Mas dá pra...